E aí galera, mais um vídeo aqui da HCL Oficina Mecânica Pra quem não acompanhou aí o vídeo do resumo da semana Aqui esse áudio, ficou um bom tempo parado e o proprietário trouxe pra cá Pra gente fazer uma revisão na mecânica da uma geral É aqui, eu já montei o motor também né Fizemos a troca dos cabos e velas O tubo ali do sistema de arrefecimento Trocamos também algumas mangueiras que estavam danificadas Esse coletor também estava estragado aqui de baixo Essa curvinha aqui do radiador que estava vazando água também foi trocada Fiz o teste do sistema de arrefecimento Estava vedando 100% Vamos trocar aqui também o reservatório do radiador Assim que fizermos a limpeza do sistema de arrefecimento Aqui também esse tubinho aqui da vareta foi trocado enquanto estava quebrado Aqui algumas peças, o tubo de água que estava com bastante corruído Só saiu quebrando o tubo Tinha massa épocas em alguns locais também E aqui algumas mangueiras velhas O jogo de cabo de velas velho E o jogo de velas velhas também Que foram descartados Aqui no motor Eu fiz o A limpeza dos bicos injetores Aqui na edição Eu vou colocar aí no vídeo O que foi feito Foram trocados também Os anéis de vedação dos bicos Que aqui como dá pra ver Esses dois aqui são novos Esses outros dois aqui são Os velhos que estão bastante ressecados Com alguns rachos E podendo também Vazar combustível É onde ele fica na flauta E até dar entrada de ar falsa Onde fica preso no corretor Aqui eu fiz também o O teste de Vazão dos cilindros O cilindro 1 Deu aí em torno de 70% de De compressão O cilindro 2 Está com Os anéis de De compressão Provavelmente Travados Ou na pior das hipóteses Quebrados O 13 quadro também Estão bons aí Estão aí com Em média de 70% E o 4 100% Tá perfeito É Pra comprovar também Que o cilindro 2 Que no caso Esse daqui Está com os anéis runes Eu também fiz o O teste Com aquele relógio De 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 compressão Aquele que você Instala o reloginho E Dá a partida no motor É A medida não Não passou de 5 bar De compressão Tendo aí Uma compressão Bem baixa O que Perjudica também O funcionamento Do motor O motor funciona Meio Que Quadrado É Eu vou ligar o motor Aqui agora Pra vocês Verem o funcionamento Como está Motor ligado Não sei se dá pra Visualizar bem O motor está Vibrando muito Como se estivesse Funcionando Apenas Três cilindros Que no caso Seria o cilindro Número 2 Que não está Ocorrendo A Queima Sempre sendo Do combustível E ele fica Um pouco falhando Outra coisa também Que notei É Que Da primeira vez Que eu liguei Esse motor Ele estava fazendo Um barulho De Tucho Descarregado Batendo É Que barulho Tec 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 Agora Ele não fez Ainda Eu não sei Como é que está A situação Que está Um problema Intermitente O tubo Descarrega Às vezes Ele fica Carregado E aí Eu já falei Com o proprietário Ele Pediu Para fazer Uma limpeza Do Sistema De Lubrificação Do motor Fazer A descarbonização Do Enterra Do motor Na qual Nós iremos Utilizar O Hyperflush Corretivo Da Colby Vamos fazer A aplicação Dele Para retirar As sujeiras Que Possam Estar Aí Até No Percador Da Bomba De Óleo E Também Alguma sujeira Que Possam Estar Travando O estúdio Das Válvulas Aqui A gente Instalou O Pessoal Estato Para verificar A pressão De Ouro Da Bomba No momento Aqui Ela está Em torno De 2 Bar Se acelerar Um pouco A pressão Aí Para 4 E Se acelerar Um pouco Mais Ela Vai Para Em torno De 5 A 6 Bar De pressão Antes Quando Quando Os Túsculos Estavam Batendo Aqui Em marcha Lenta Não tinha Pressão Suficiente No Sistema De De 1 Bar Daí Para Quando Colocar O Flush Da Cube Nós Iremos Monitorar A pressão De A pressão Do Óleo Para Caso Soltar Se Chegar Soltar Alguma Borra Que Chegar Entupir O Estame De Lubrificação Nós Iremos Desligar O motor Imediatamente E aí Vamos Retirar O Cato Para Terminar De Fazer A Limpeza Manual Como É Recomendado Aí Pela Manual De De Uso Aqui Dentro Do Carro Também Assim Que Fizemos A Limpeza Dos Bicos E Antes De Ligar O Carro Colocamos Também O Relógio De Pressão E Vazão Da Bomba De Combustível Para Verificar Se Está Tudo Funcionando Corretamente Que Essa Bomba De Combustível Foi Trocada De Outro Carro Que É Compatível Se Não Me Engano Do Golf A Pressão De Combustível Está Perfeita Em Tornos De 4.5 Bar A Vazão De Combustível Também Está Boa Se Fecharmos Aqui A Linha A Pressão Do Combustível Sobe Também Então A Bomba De Combustível Está Em Perfeito Funcionamento O Panhado Veículo O Motor Está Frio Também De 60 Graus Nós Iremos Ver Também A Bola De Combustível Que Não Está Marcando E Vamos Ver Também O Por Que O Motor Do Nada Começa A Desacelerar Mas Aí Quando Depois Que Fizermos O Uso Do Flush Da Colby Vamos Dar Continuidade Ao Vídeo Continuando Aqui Galera Depois Do Do Uso Do Hyperflush Corretivo Da Colby Seguimos Aqui As Instruções De Uso Que Resumindo Aqui Tem Que Ver Se O Motor Está Com Nível De Óleo 100% Ver Se Não Há Nenhuma Desgaste Excessivo Do Motor Que É Uma Coisa Assim Que É Meio Difícil De Saber Como Motor Fechado Que No Caso O Corretivo Aqui Pede Para Verificar Se O Mesmo Não Possui Sintomas De Nós Não Temos Como Saber Se O Motor Está Com Folga Ou Não Também Pede Para Verificar Se Há Vazamentos Nos Retentores Virabrequim Divido Do Virabrequim E Do Comando Como Esse Motor Aqui Não Tem Nenhum Vazamento Ótimo Colocamos Aqui Todo O Recipiente Diretamente No Motor Deixamos O Motor Ligado Aí Em Torno De 50 A 60 Minutos Com Uma Rotação Em Torno De 2000 RPM Ou Em Trânsito Como Pede Manual Depois Desse Tempo Nós Arriamos Todo Óleo E Colocamos Mais 3 Litros E Meio Já Que O Cáster Desse Motor Aqui Ele Pede Um Poquinho Mais Chegou A Tocada Na Valida De Nível Então Tivemos Que Tivemos Que Completar Para Ligar O Motor Depois Ligamos O A Instrução Pede Para Ficar Ligado Uns Dez Minutos Depois Desse Tempo Arriamos O Óleo Novamente E Aqui Eu Já Abri A A Tampa Do Comando De Válvulas Não Sei Como Estava De Sujeira Antes Mas Como Dá Para Ver Aquilo Envolvou Bastante Aqui A Falta Da Lavada Final Que O Manual De Instrução Pede Com Um Pouco De Água Quente E Um Bo Infador Ainda Vou Terminar De Fazer Essa Limpeza E Provavelmente Em Alguns Cantos Que O Produto Não Não Passe Que Até Não Ter Contato Vou Pegar Com Um Pouco De Descarbonizante K90 Também Da Cube Para Fazer O Acabamento Final Deixar Tudo Limpinho Aqui Embaixo No Bloco Do Motor Aqui Já Retirei O Carta Também Que Não Tinham Todos Os Parafusos De Fixação Mas Como Dá Para Ver Aqui O Motor Está Bem Limpo Ainda Dá Para Poder Rodar Um Pouquinho Mais Para Ver Se Tirava Mais Essas Essas Borras Dos Mancares E Da Parede Do Bloco Mas Como É A Primeira Vez Que Eu Uso Esse O Corretivo Da Cube Então Vai Ficar A Experiência Para O Próximo Motor Mas Tira Bastante Sujeira A Bomba De Óleo Aqui Está Bem Limpa O Pescador De Óleo Está Aqui Com Do Bloco Que Aparentemente São Até Alguns Resíduos De Silicone Entupindo Um Pouco O Pescador Mas Eu Vou Retirar Ele Para Fazer A Limpeza Juntamente Com A Limpeza Do Bloco E Aqui Galera No Cártel Toda Borra Que Foi Do Motor Dissolvida Foi Que Resultou A Limpeza Do Motor Aí Aqui Fica A Minha Impressão Do Produto A Princípio Está Cumprindo Perfeitamente O Que Ele Mostra Fazer Assim Que Terminar De Fazer A Limpeza Do Motor Vou Continuar A Filmagem Para Vocês Verem O Resultado Final Da Limpeza Do Da Boa Aí Galera Esse Aqui É O Resultado Final Do Da Limpeza Aí Com O Flush Da Cube A Apesar Que Eu Ainda Apliquei Um Pouco De Do K90 Para Poder Retirar As Boas Que Ficaram Aí Em Locais Aí Que Onde O Óleo Não Bate Mas Como Dá Para Ver Está Bem Limpo O Aluminho Do Cabeçote Está Bem Branquinho Bem Limpinho Aqui Embaixo Na Parte De Força Também As Bielas Estão Bem Limpas Aí A Borra Das Paredes Do Bloco Também Saiu Bastante A Bomba De Óleo Aqui Ficou Bem Limpinha Também O Pescador Aqui Eu Fiz A Limpeza Tirei Toda Aquela Sujeira Que Tava Daí Agora O Resultado Do Motor É Apesar Que O Teste Aqui Já Tem Uma Meia Hora Aqui No O Teste De Compressão Já Tem Uma Meia Hora Aqui No Local Mas O Que Dá Para Ver É Ele Deu Em 7 Bar Aqui Tá Com 6 Meio É Houve Uma Melhora Aí Na Compressão Do Sino 2 Que Em Outro Teste Que Eu Fiz Antes De Fazer A Limpeza É Pena Que Eu Não Filmei Mas Tava Em Torno De 4 A 5 Bar Então Houve Uma Pequena Melhora Não O Suficiente Mas Melhorou Alguma Coisa Que Falei Com O Proprietário Aí Ele Autorizou A Montagem Do Motor Mas Antes Temos Que Ver Essa Pecinha Aqui Que Se Não Me Engano Ela Do Variador De Fase Do Comando Que Ela Avança E Atras Um Pouco O Ponto Do Comando E Se Não Me Engano Ela Que Está Fazendo Barulho Da Corrente Batendo Aí Aqui Vou Levar Numa Retífica Essa Pecinha Aí Botei Eu Falar Com Um Mecânico Lá Para Ele Vim Cair Para Dar Uma Averiguada Aí Ver O Que Podemos Fazer Para Reduzir Essa Batida E Daí No Mais Iremos Colocar O Carter No Lugar Novamente Torquear Os Parafusos Montar A Parte De Cima Aqui Também E Ligar O Motor Novamente Monitorar A Pressão De Óleo Do Sistema E Vamos Ver Qual Vai Ser Resultado Do Motor E Galera Depois Do Da Limpeza Com O Flush Da Corbe No Motor Aqui Já Armei O Motor Todo Já Também Liguei Coloquei O Scan Também Foi Vi Que Tinha Alguns Outros Probleminhas Com A A A Lâmida Não Estava Com A Leitura Precisa Ela Estava Dando Uma Reação Bem Lenta Da Leitura Dos Gases Do Escapamento Então Nós Substituímos Que Essa Aqui É Que Estava No Carro Foi Substituída Por Outra Da O Problema Foi Em É Que Agora Estamos Fazendo A Troca Da Corrêa Do Comando Também Será Feita A Troca Da Corrêa Dos Acessórios E Como Sempre Sempre Um Um Tenso Tem Devido ao carro Está parado Por muito Tempo Ninguém Sabe Também Se Foi Trocado Algum Esse Tenso Aqui Estava Ruim Já Que Não Encontramos Um Um Tenso Semelhante Para Substituição É Aqui Apenas Foi Trocado O Rolamento Que Era Esse Que Estava Fazendo Bastante Barulho Também Estava É Bem Bem Gripado Daí A face Do Tenso Aqui Em cima Não Está Com Desgaste Então Aqui Esse Tenso Que Agora Está Novo Não Irá Fazer Mais Aquele Barulho Zinho Incômodo Aí No Motor Os Demais Tensores Daqui Da Corrêa De Comando Esse Que É O Principal Esse Também Esse Menor Aqui Estão Estão Ainda Com Uma Boa Vida Última Pela Frente Aqui Dá Para Dá Para Rodar Durante Um Bom Tempo Também Verificamos Aqui O Rolamento Da Bomba D'água Também Está Bom O Retentor Não Está Dando Vazamento Nem Fazendo Barulho E Os Demais Rolamentos Aqui Da Alternador Do Compensão De Ar Condicionado Da Bomba Hidrálica Também Estão Todos Normais Aqui As Corrêas Novas Até Para Acá Corrêa De Comando Aqui A aplicação Nos Volkswagen Golf Polo E Passat Importado Todos Com A Mecânica 1.8 20 Válvulas Turbo Que Também É O Mesmo Motor Aspirado E Também A A 3 1.8 20 Válvulas E 1.8 20 Válvulas Turbo A Partido 96 Aqui A Corrêa De Acessórios Golf Golf GTI A A 113 2.0 1.8 1.8 Turbo E Os Audi A3 Audi TT Seat Córdoba Ibiza E Outras Aplicações Aqui Agora Iremos Montar Tudo Novamente No Lugar Seguindo O Padrão De Sincronismo Que Assim que Tivermos Montando Aqui Eu vou Mostrar Para Vocês Como Montar A Correia E E Daí Quando Tiver Tudo Pronto Vamos Colocar Também O Suporte Do Motor No Lugar Normalmente E Daí Vamos Ligar O Carro Para Para Ver Se Ficou Tudo Certinho No Lugar Outra Coisa Também Que Nós Trocamos Aqui No Audi Foram As Bustas Da Bandeja De Ambos Os Lados Juntamente Com Os Pivôs De Da Bandeja E Esse Braço Axial Que O Outro Estava Com Bastante Foga Fazendo Bastante Barulho Aqui Não Não sei se Dá para Perceber Aqui No Vídeo Está Bem Fogado Já E Aqui As Bustas Que Foram Trocadas Já Estão Bem Detonadas Aqui Uma Saiu Desmontando E Os Demais Aqui Os Pivôs Também Com Bastante Foga As Partidas De Frio Já Nas Últimas Aqui Aí Serão Trocados Tudo Aí Fazer Uma Revisão Geral Ao Poder Fazer O Carro Vou Voltar A Funcionar Novamente Certinho Aí Lendo As Instruções Aqui Do Doutor E Como Fazer A Correta Troca Da Correia Dentada Aqui No Motor Já Já Fiz Esse Procedimento No Qual Utilizamos Um Grampo De Fixação Que É Esse Aqui Que Aqui Na Região O Pessoal Conhece Como Sargento Ou Até Mesmo Grampo De Fixação Mesmo Que É O Nome De De Para Puxar O O Tenso Da Correia Dentada Que No Caso Esse Daqui Que Nesse Motor Ele É Hidráulico Daí Tensionamos O Tenso Colocamos Aqui Um É No No Meu Caso Aqui Utilizei Um Uma Chave Allen De Um Milímetro E Meio Que É O Guia No Qual Pede Para Colocar Aqui Para Sabermos Que O Tenso Está Todo Recuado Aqui Em Cima No Na Correia Do Melhor Na Na Polia Do Comando As Marcações Estão Batendo E Aqui Embaixo No No Vila Brequim Tem Esse Furo Aqui Dentro Não sei Se Dá Para Visualizar No Vídeo Ele Lá Tem Uma Marcação Que Nesse Caso Aqui Já Está No Lugar Indicando PMS No Cilindro Número 1 E Aqui Já Posso Começar A Colocar Correia De Dentada No Local E A A Partir Daí Soltar O Tenso O Manual Pede Para Dar Duas Voltas Completas No Motor E Verificar Normalmente Se Está No Sincronismo Correto Aqui Galera Já Estamos Aqui Na Fase Final De Montagem Do Audi Aqui As Correias Já Montadas Já Coloquei As Capinhas Também Foram Todas Lavadas Por Dentro Para Tirar Qualquer Contaminação De Restos Ou Restos De Óleo Até Mesmo O Desgaste Da Correia Aquele Pó Que Fica Lavamos Ela Para Não Contaminar A Correia Nova Aqui A Correia De Acessores Também Nova No Lugar Também Contenso Ali E Aqui O Audi Já Está Quase Concluído Faltando Apenas Chegarem Os Discos De Freio Que Foram Para Retífica Para Nós Colcarmos No Lugar Sangrar Sangrar Os Freios Também Aqui Eu Já Retirei O O Filo Velho Com a Vida De Uma Silinga Eu Não Vou Retirar Esse Reservatório Para Lavar Devido A Dificuldade De Encontrar Ele Que Aparentemente Ele Está Um Pouco Ressecado Ele Pode Até Rachar Ou Quebrar Então Vamos Deixar Ele Mesmo Vamos Apenas Colocar O Óleo Novo E Fazer A Sangria Do Sistema De Freio E Da Embreagem Hidráulica Após Isso Vamos Fazer A Limpeza Do Sistema De Arrefecimento Colocar O Detergente E A Máquina Para Fazer Reciculação Da Água Nova Para Tirar Sujeira Que Está Vendo Dentro Do Motor Radiador Das Vangueiras Aqui Não Dá Para Ver Que A Água Está Muito Suja Porque Com A Troca Da Correia Tive Que Jogar Água Do Reservatório Fora E Completei Novamente Com Água Limpa Aí Daí Assim Que Terminar O Sistema De Arrefecimento Vamos Dar Uma Voltinha Com Carro Fazer Um Test Drive Para Ver Como Vai Se Comportar Esse Motor Aí Aqui Galera Estamos Fazendo Aqui A Limpeza Do Sistema De Arrefecimento Aqui Nossa Máquina Ali E Já Estamos Aqui Depois De Alguns Enxagos A Água A A Água A Água A Água A Água A Água A A Água Água A Água Água Limpinha E Daí Vamos Fazer A Troca Do Vaso Expansor Colocar Água Nova E Também O Aditivo Depois De Mais Alguns Enxagos Estamos Aqui No Último Tirei Uma Mostra Aqui Numa Galafa Pet O Flash Tá Me Atrapalhando Mas Também A Galafa Tá Meia Suja Mas A Água Tá Bem Cristalina Aqui Basta No recipiente Não Dá Pra Ver Legal Que A Vazia Também Tá Bem Amarelada Mas A Saiu Já De Cristalina E Aqui Vamos Encerrar A Limpeza Do Sistema De Enrefecimento E Agora Vamos Retirar Água Velha E Adicionar Nova Prontamente Com Aditivo Pronto Galera Mas Não Segui Esse Concluído Já Lavei O Motor Também Reservatório De Novo Com Água E O Aditivo Negócio Estamos Esperando O proprietário Chegar Pra Poder Levar O Áudio Aí E Só Botar O Bichão Pra Rodar Agora Valeu Galera Balanço Serviço Concluído Aqui Da Hc Oficina Mecânica